Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Oi pessoal, aqui quem fala é o Disquecebra Eu tive essa ideia de montar o Disquecebra Porque eu vinha para aqui tarde, no verão E cedo fechava os mercados e até as lancheirias fechavam cedo Então eu tive essa ideia Como é que nós trabalhamos aqui? Nós trabalhamos das 11 da manhã até as 5 da manhã E tem a tele entrega que funciona das 11 da manhã De domingo a quinta até uma e meia da manhã E sexta e sábado até as 3 e meia da manhã E dentro desse horário das 11 às 5 a gente atende aqui na porta também É bem facilitado né Quem quiser buscar aqui ou liga né Por exemplo, está numa festa em casa Pô, faltou cerveja À 11 horas da noite o mercado está fechado Aí o que acontece? Liga, a gente leva, não precisa sair de casa Recebe na sua casa bem gelada Com preço acessível Um pouco mais que o mercado e menos que a lancheiria Então é bem cômodo O pessoal é só acostumar né A chamar a gente quando precisar Fala os tipos de bebida A gente tem... A gente tem... A gente trabalha com skin, skol e polar, latão e garrafa A gente tem energético, tem vinho, tem vodka, tem cachaça Tem refri, latinha, refri 2 litros Água mineral Esse tipo de coisa assim Bebidas a gente tem... Não muita variedade assim né Mas o mais acessível a gente tem né Ó, venham buscar Cerveja na disqueceva ou liguem A gente está pronto a atender todo mundo aqui